Cara, você tem medo de ser transferido depois de se formar na sua escola militar e nunca mais conseguir voltar para a sua terra natal, para perto da sua família, da sua namorada, seus amigos, uma porrada de coisa? Eu fui perguntar para alguns amigos meus que são intendentes, tanto sargentos como oficiais, e além de eles falarem uma porrada de coisa relacionada ao trabalho, que são muito maneiras, eu vou comentar aqui, eles deixaram muito claro isso, a intendência tem um benefício muito grande em relação às outras armas, que é o intendente necessário em praticamente qualquer quartel do Brasil. Isso significa que você pode voltar para a sua cidade natal, não importa qual seja. Se tiver um quartel por aí ou aí perto, o intendente vai ser útil ali e você vai conseguir voltar. A intendência, a rainha da logística, ela trabalha em tempos de guerra e de paz, transportando, suprindo e alimentando também os militares, tá bom? Porque se a intendência não está em campo, o militar não sustenta os tempos de combate e nem os tempos de paz. Só para você ter uma noção, cara, em tempos de guerra, quando o exército está ali em campo, a intendência é responsável por prover até o banho dos caras, até a lavanderia dos caras. É a condição básica de existência ali do militar em campo, depende da intendência. E só para você entender o grau de complexidade aí, cara, que é gerir a intendência do exército brasileiro, se você pensa no exército como uma empresa aí que está no Brasil todo, ela tem centenas de filiais, cara, algumas em cidades extremamente remotas. E nessas cidades extremamente remotas, o exército tem que garantir que esteja chegando lá a alimentação, que esteja tudo funcionando nos conformes, administrativamente, tudo tem que estar funcionando, as engrenagens tem que estar girando sem nenhum conflito. Mas vamos lá, falando de grana mesmo, só para você ter uma noção, o orçamento do Brasil para a defesa é de cerca de 110 bilhões de reais. Isso é direcionado ali para os órgãos do Ministério da Defesa, Exército, Força Aérea, Marinha. E quem é responsável por tocar toda essa grana na parte de contabilidade, administração pública, finanças, tudo, é a intendência também. Então, ela tem uma responsabilidade, ó, desse tamanho, filho. Ih, que papo, hein? A intendência fica ali, então, responsável por compras, armazenamento, algum tipo de manutenção, né, coordenar manutenções, contratos de servidores, de empresas para serviço para o exército. Cara, é um trabalho majoritariamente administrativo, tá? Ou provedor, no sentido de logística. Cara, então, ó, já deixa o like, que a rapaziada da intendência é braba e merece aí o like, porra, esquece! Vamos lá, se os intendentes estão envolvidos ali, cara, com a administração pública, direito administrativo, contabilidade, finanças, a gente tem que concordar aqui que, para o cara ser um bom intendente, ele tem que ser dirigente, cara extremamente cuidadoso e caprichoso em tudo que ele faz. Sabe por quê? Você pode fingir que não sabe ou realmente não saber, mas no exército chega uma oportunidade de corrupção também. E se os intendentes se permitem a serem corrompidos, não só eles, claro, mas eles que estão ali, né, na linha de frente dessa parte, se eles se permitem ali serem corrompidos, toda aquela reputação positiva que o exército tem com a sociedade, todo aquele prestígio que ele tem com o Brasil, vai por água abaixo. Imagina o exército começando a vazar aí, em caso de corrupção, dia e noite, igual você vê de político. Acaba com a imagem do exército. Todos os intendentes têm que se resguardar, principalmente em relação a esse tipo de coisa. Mas deixa eu te explicar uma coisa, cara. Até nos quartéis mais operacionais, os intendentes são necessários. No quartel de selva, vai ter lá um intendente de selva. É isso aí, tu não sabia? Vai ter que ter. Por quê? O cara aprender a intendência de selva é diferente, ele aprendeu a intendência aqui, na Brigada Paraquedista, por exemplo, aonde ele faz o curso do Dompsa. Editor, coloca uma foto aí dos caras do Dompsa, com um gorrozinho amarelo, por favor. Esses caras aí, eles fizeram um curso na Brigada Paraquedista, que eles ficam responsáveis ali por toda a manutenção, dobragem, armazenamento. Eles cuidam de tudo ali, dos paraquedas ali da rapaziada que vai saltar. Porque imagina o militar acabado, desgraçado, ainda tem que dobrar, saber dobrar, amarrar a paraqueda dele, senão ele morre, não tem como. Então foi criada uma tropa especial pra isso, que é o Dompsa, que é exclusiva de intendentes. E mais uma observação aqui, você sabia que existe militar do Dompsa, da Marinha e da Força Aérea também? Claro que tem, porque lá os caras não saltam de paraquedas também. Imagina a Marinha e a Força Aérea tendo que pedir favor pro exército pra dobrar paraquedas, pra eles que eles querem saltar, quase o menor sentido. Eu conheço, por exemplo, um fuzileiro naval que fez o curso de Dompsa e voltou pra Marinha, pra ficar lá no batalhão de Comanf, ajudando na dobragem dos caras. E uma outra parada, cara, que acontece ali com os oficiais de intendência, principalmente, é que eles pegam uma base muito boa, como eu já disse, em direito administrativo e contabilidade. São matérias cobradas no concurso de auditor fiscal. Então a galera da intendência já sai com uma bagagem muito boa pra estudar pra esses concursos, tá? Inclusive, na escola naval, as vagas da intendência são as primeiras a acabar, acredite se quiser. A galera quer, ó, apirar pra auditor. É isso aí, filhão. E se você considera aí estudar e se formar intendente na AMAN ou na ESA, eu te convido a clicar no link da descrição desse vídeo agora, que eu quero te ajudar a chegar lá, beleza? Então é isso, tamo junto e um abração. Tchau!